Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesp em 2018 dessa prova? Todas elas estão aqui na playlist. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim quando tiver a questão nova, vídeo novo, postagem nova, você vai receber uma notificação quando você ativar o sininho. Você já deve saber disso, então ative as notificações e se inscreva no canal para ajudar bastante aqui no Matemadicas. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que tem muito conteúdo legal. Dá uma olhada lá, tem bastante coisa para você estudar. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é uma questãozinha de equação do primeiro grau, sistema de equações e tudo misturado aí, que é bem legal. Então, e é uma questão bem clássica da Funesp, aliás, de várias bancas que gostam de usar esse tema de idade de pai e filho e tudo mais, certo? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. A soma das idades de meu filho, meu pai e a minha, hoje, resulta em 140 anos. Como é que a gente tira isso do português e passa para o matematicês? Então, as idades do meu filho, do meu pai, mais a minha, filho, pai e a minha, todas elas somadas vai dar 140 anos. Não tenta imaginar quanto que vale cada uma. A soma delas é 140. Vamos ver, porque aqui a gente tem três incógnitas. Três incógnitas vai precisar de três equações. A primeira está aqui, faltam mais duas. Como é que eu sei disso? Se você, aliás, não sabe disso, tem um curso de matemática básica que te ensina você a entender por que você precisa de três incógnitas, como você resolve esse tipo de coisa. Clica nessa letra aí, então pode te ajudar bastante. Ele está em expansão, porque eu estou colocando as aulas conforme eu for gravando e vai atingir vários editais, porque a matemática é uma só e você estudou uma vez, aprendeu de um jeito, vai numa boa, ok? Então, vamos continuar lendo a questão. Então, a primeira equação é essa daqui, a idade do meu filho, do meu pai e a minha, todas elas somadas são 140 anos. O meu pai tem o dobro da minha idade. Então, já vamos ver como é que a gente transforma. É do português para matemática. O meu pai tem o dobro da minha idade. Então, o meu pai, a idade do meu pai é o dobro duas vezes a minha e eu tenho o dobro da idade do meu filho. E eu, a minha, tenho o dobro da idade do filho. Então, está aqui todas essas equações aqui para a gente resolver. E aí ele pergunta, a diferença entre as idades de meu pai e de meu filho é? Então, ele quer a diferença entre as idades do meu pai e o meu filho. Essa é a pergunta do problema. Bom, se a pergunta do problema é P menos F, a idade do pai menos a idade do filho, então a gente tem que encontrar a idade do pai, a idade do filho e a idade, a minha idade. Então, para a gente fazer isso, como é que a gente resolve? Vamos ver aqui. Vamos chamar todas essas equações que eu falei que precisava de três equações. Três equações, três incógnitas. Então, vamos chamar essa de 1, vamos chamar essa de 2 e vamos chamar essa de 3. Como a gente precisa descobrir P e F, então, vamos descobrir logo de cara tudo. Vamos olhar primeiro. Aqui a gente tem a letra M, aqui a gente também tem a letra M e aqui a gente também tem a letra M. Então, vamos deixar tudo em função de M. Vamos isolar as outras letras e deixar tudo em função de M para a gente jogar na equação 1. Aqui já está, o P é igual a 2 vezes M. Vamos ver na 3 aqui. A 3 é M igual a 2F. Para a gente deixar tudo em função de M, vamos inverter isso aqui. Vai ficar 2F igual a M. Eu só inverti e agora a gente isola o F, deixa o F sozinho, igual está o P sozinho. Então, vai ficar F igual a esse 2 que está multiplicando e vai passar dividindo. M sobre 2. Pronto. Então, o F vale M sobre 2, o P vale 2 vezes M e o M vale M. Então, vamos colocar aqui na equação número 1. A equação número 1, vou repetir. F vale M sobre 2, mais P, que vale 2M, mais M igual a 140. Pronto, a gente vai encontrar o valor de M. Então, esse F é esse cara aqui, o P é esse cara aqui e o M é M. Agora é só desenvolver essa continha. Você tem dúvida nisso? Dá uma olhada naquele curso que eu te falei. É o primeiro link aqui na descrição. Para a gente somar todos esses termos aqui, a gente tem que tirar o MMC entre 2, 1 e 1, que vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes M, M, mais 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2M vai dar 4M, mais 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes M, 2M igual a 140. Agora é só juntar aqui. M mais 4M mais 2M vai dar 7M, dividido por 2 igual a 140. Aqui a gente multiplica cruzado ou em cruzado, vai ficar 7M igual a 140 vezes 2. 7M igual a 280. Vamos passar para cá. Esse 7 que está multiplicando vai passar dividindo. M igual a 280 dividido por 7. Minha caneta está falhando. M igual a 280 dividido por 7 vai dar 40. Bom, mas a pergunta do problema não é M, é P menos F. Agora, como é que a gente descobre a idade do filho aqui? É fácil. M vale 40, substituindo aqui por 2. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, o filho, meu filho, tem 20 anos. E o meu pai, o meu pai, aqui, da mesma equação. Vou calcular aqui no cantinho, que é a equação número 2. Vou copiar. O pai tem o dobro da minha idade, que é 40. Então, o pai tem 80. Agora sim, a gente consegue resolver a questão. Pai menos o filho vai dar... O pai tem 80, menos o filho que tem 20. 80 menos 20 vai dar 60 anos. 60 está na alternativa A. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se perdeu em alguma passagem aqui, o curso de matemática básica vai te ajudar bastante, ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha e compartilha para os amigos. Muito obrigado e bora para a próxima questão. Tchau!